A polícia militar recuperou objetos usados nas celebrações religiosas que haviam sido furtados pelos criminosos. A igreja do bairro Santa Terezinha foi arrombada neste domingo. Os vidros foram quebrados para o acesso. Momentos depois do crime, os policiais conseguiram realizar a abordagem em dois suspeitos que caminhavam pelas ruas, não muito distante do local do arrombamento. A equipe da Rotão estava em patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha. Sendo que visualizou dois indivíduos, um deles suspeito por ser o autor do furto de um veículo ocorrido algumas horas antes, pois trajava as mesmas vestes. Optamos por realizar a abordagem. Sendo que com eles haviam vários objetos de origem duvidosa, como caixas de som grandes, cálices de igreja usadas em cerimônias religiosas. Ferro de passar roupa, entre outros objetos ali. Indagamos eles, inicialmente disseram que não teriam furtado, porém decidimos procurar o local onde eles poderiam ter realizado o furto. Sendo que deslocamos até a igreja católica do bairro Santa Terezinha, que era a mais próxima, e já constatamos que um dos fundos da igreja teria sido quebrado. Olhamos no interior da igreja, visualizamos tudo revirado, danificado, constatando então que os objetos teriam sido furtados ali. Os dois detidos confessaram para a equipe policial o cometimento do crime. Eles foram levados, juntamente com os objetos, para a delegacia de polícia.